Oi gente, tudo bem com vocês? E começando mais um vídeo, estou aqui de novo com a geladeira e com o fogãozinho. Eu simplesmente abarrotei de adesivo aqui em cima, esses adesivos são muito fofos. Eu falei em outro vídeo que eu não ia usar os adesivos e olha eu usando os adesivos, porque eles são comidinhas, gente. Tirei aqueles que estavam, que eu tinha colado com dupla face, aí agora estão esses. Aqui eu coloquei um refletível, então quando há... Olha meus anéis, gente. Minha irmã me deu todos esses anéisinhos, aí eu coloquei aqui na mão para usar, mas daqui a pouco eu vou tirar porque eles enroscam. E eles são para usar assim, ó, de monte. Parece até uma base na unha, para ficar mais apresentável. Então, eles são assim de comidinhas e olha quantas comidinhas fofas que tem. Tem ursinhos, bolinhos, tem geleinhas, rosquinhas, bebidinhas, sorvetes. Olha quanta coisa fofa! Garrafinha de leite, um monte de coisinha linda. Aqui embaixo eu também coloquei, porque eu sou louca. Coloquei um monte e achei muito fofinho. Aqui também coloquei nos ursinhos e coloquei aqui também. Aí fiz esse paninho e colei aqui a barra, porque a barra estava uó, então eu colei para ficar bonitinho, ó. Ficou certinho para colocar aqui. Olha, eu queria mostrar os anéis, olha, para colocar aqui. Mentira, gente, eu vou tirar já porque eu enrosco nas coisas, eu sou muito desastrada com anéis. Aqui está meu bolinho, que está faltando um pedaço porque está lá em cima e tem velinhas. Um hot dog, que eu fiz um vídeo aí, um short, para mostrar o hot dog. Minha batedeira também coloquei esses sorvetinhos e coloquei um refletível também, para quando a luz bater aqui ficar assim, ó, parecendo que está aceso. Aí aqui está o meu saleirinho, olha o barulhinho. Coloquei areia aqui dentro, areinha branca. E aqui eu vedei, né, para não ficar, para não sair. Vedei aqui com o isopor aqui dentro. E ele é bem bonitinho, um lado ele é assim, o outro ele é assim. E também coloquei refletível no meu liquidificador. Aí ele reflete assim de longe, quando bate o flash ele reflete bem. E estou arrumando o meu micro-ondas, está aqui. O meu micro-ondas está aqui, ele está meio rouco. Ó. Aí eu vou ter que arrumar ele. Vou trocar a bateria. É bem facinho de trocar. Mas está assim, ó. Eu acho que é a bateria. Só pode ser. Eu tinha pego essa... Essa caixinha aqui, esse chorador. Meu marido trouxe ontem. É uma oração, gente. Eita, agora não dá para de falar mais. Espera aí. Dei uma pausa aqui para acabar a oração. E aqui estão os outros adesivinhos também. E tem sorvetinhos. O celular não está focando em nada hoje. Só no que ele quer. E aqui eu fiz danoninhos. Então, o danoninho eu lavei a embalagem. E retirei com muito cuidado para não rasgar essa parte. Porque depois a gente precisa colar aqui. Aí eu preenchi aqui dentro com papel, para ele ficar durinho e não esmagar. E colei de novo a embalagem. Então, as embalagens dá para reutilizar e são muito úteis. E estão limpinhas, gente. Quando vocês forem usar, lava direitinho. Eu fiz mais coisas também com... Aqui ainda está... Fiz mais coisa com as embalagens. Aqui ainda está a pizza. E fiz mais embalagens também. E está aqui em cima. Olha a galinha pintadinha que minha irmã me deu. Ela é bem grandona. E essa aqui é uma pequenininha que meu marido achou. E olha que fofinhas. A mamãe e a filhinha. Aqui eu reduzi uma embalagem de leite. Cortei embaixo e reduzi. E ficou assim pequenininha. Aqui é uma ginomoto. E aqui dentro, gente, eu coloquei areia. Aquelas areias que meu marido trouxe. Só falta agora colocar um durex. Que vai parecer a ginomoto mesmo. Parece... Eita! Derrubei. Parece muito a ginomoto, ó. Só que brilha mais, né? Aí eu vou vedar aqui. E tem pandinhas fofas essa embalagem. E aqui tem essa embalagem de mel também que eu acho fofa. Eu guardei muitos anos e eu vou usá-la agora. Pra brincar com as bonecas. Então voltamos à geladeira. Voltamos aqui pra mostrar meus ovinhos. Que eu fiz ovos, gente. Fiz ovos pra colocar dentro dos ovos. Aqui estão todos os ovinhos. E usei um tecido bem molinho. Porque quando a gente quebrar o ovo, eles têm que cair, né? O ovinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, um todinho. Que eu também lavei a embalagem. Aí dá pra gente reutilizar. Tá bem limpinho. Aí eu furei aqui embaixo. Bem aqui pra escoar água. Pra não ficar com resíduos, gente. Senão fica... Pode juntar bichinhos. E reduzi também a minha embalagem de M&M's. Cortei aqui embaixo. Enfei uma na outra. E coloquei o adesivo. Agora é uma miniatura de... Embalagem de M&M's. Pra caber aqui bonitinho na geladeira e não ficar... Caindo. E aqui tá os danones também. Os danones que eu... Eita, joguei o negócio no chão, gente. É que caiu. Joguei, não. E também fiz a mesma coisa. Aqui dentro eu coloquei papel pra ela ficar durinha. Ó. Tirei com todo cuidado. Porque essa embalagem agora tá rasgando. Já não é mais resistente como antigamente. Aí coloquei um durex aqui pra unir as duas partezinhas. E pronto. Aqui tá minha mussarela. E dentro do Tupperware... Não sei se vocês perceberam, mas eu amei essa geladeira. Quero ficar com ela aqui, ó. Vou brincar o dia inteiro. Coloquei os biscoitinhos que eu fiz de EVA. Tem bolachinhas. Tem coquezinhos. Aí fica bem bonitinha dentro dessa embalagenzinha. O que mais que eu fiz de novo, gente? Deixa eu abrir aqui. Passei de novo o plástico filme. Deixei os meus hambúrgueres individuais. Que eu tinha colocado os dois juntos. Aqui tá um negocinho de sorvete. Eu quero fazer essas forminhas de sorvete. São lindas. Aqui eu tirei aqueles gelos e passei um plástico filme. Só pra parecer que é... Que tá com gelo. Mas dá pra fazer gelo de verdade. Com água. Mas eu não quero molhar as outras coisas. O que mais? Ah, meu gelinho eu coloquei assim. Olha que fofo. Aí quando for pra algum passeio, dá pra levar o gelinho no saquinho. E gelar as bebidinhas. Gelar tudo. Eu quero fazer uns... Uns nuggets pra colocar aqui dentro. E talvez eu vou fazer de papel machê. Aí quando eu fizer eu mostro pra vocês. Tá me dando fome, hein? Esse vídeo aqui tá me dando fome. Aqui também peguei essa caixinha de sorvete que tava lá em cima. E também coloquei papel dentro pra ela ficar durinha. É bom que não amassa, gente. Aí se a gente colocar alguma coisa em cima, não amassa. Eu não sei se no vídeo tava essa caixa de cookie. Mas eu trouxe essa caixinha de cookie. E acho que só tem duas bolachas aqui dentro. Tipo aquelas bolachas de maisena. Que eu também fiz com EVA. Deixa eu tirar. O anel tá caindo, gente. Ó, peraí. Vou tirar. Vão os dedos, ficam os anéis. Peraí. Exatamente. Duas bolachas de maisena. E agora vou mostrar os ovos. Não, vou deixar aqui mesmo. Tirei os anéis. Vamos fazer um sopado de anel agora. Eu enrosco meu dedo em tudo. Coloquei aqui na pimentinha. Coloquei um negócio da predileta. Que não tem nada a ver. E um da Adria. Só pra ficar bonitinho o potinho. Então vou abrir. Eu achei esses ovos. Pra criança muito duro pra abrir. Olha, gente. Que fofo tem ovinhos. Vou tirar aqui. O meu bolo. Mostrar aqui dentro. A gente faz assim. E o ovinho cai. Pintei com tinta acrílica. Porque eu não tinha outra. Então eu pintei. E agora todos os ovinhos. Tem um ovinho dentro. Então são seis ovinhos. Eu achei duro, gente. A criança se mata pra abrir isso aqui. Tem que pedir pros pais abrirem. Aí faz assim. E o ovinho cai bonitinho na frigideira. Então são vários ovinhos agora que temos aqui. Eu amo o ovo. Amo ovo cozido. Amo ovo frito. Ovo com pão. Ovo com tudo que vocês imaginarem. O ovo é muito versátil. Aí também passei um plástico filme melhor nos meus camarões. Na minha coxa de frango. Deliciosa. E na minha salsichas também. Aí eu vou ter que arrumar esse micro-ondas agora. Eu fiz uma pequena bagunça. E aqui eu vou colocar suco. Só que quando a gente coloca suco ela fica muito pesada, gente. Aí a portinha pode não aguentar. Apesar dela ser aqui rebitada. Acho que não é nem parafusada. É rebitada. Todos os encaixes. E... O que mais que eu ia mostrar? Não sei o que eu ia mostrar. Eu ia mostrar mais alguma coisa, mas eu esqueci, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu lembro. Ia fazer também gelatina. Para colocar aqui nesses potinhos que eu usava. Eu achei eles fofos. Então eu tenho muitas histórias, gente. Muitas histórias para contar. Tenho muitas coisas para fazer. Deixa eu trazer para cá. Muitas histórias para contar. Muitas coisas para fazer com essas geladeiras. Com esse fogão. Isso aqui dá vontade de brincar o dia inteiro. E a batedeira também está com o batedor da minha batedeira de verdade. Porque ela veio sem. Meu marido achando lixo e veio sem. E coloquei sovretinhos aqui que eu acho que eu já mostrei, né? E aqui estão os livrinhos que a minha irmã me deu. E meu filho separou ele por cores. Olha que fofo. As cores estão separadinhas, todas bonitinhas. Aqui tem o livro das meninas também. Vocês me perguntaram muito no vídeo que eu fiz desse livro das fadas. E, gente, eu acho que tem para comprar ele no Mercado Livre. Eu acho. Porque eu já vi algumas vezes para vender. Ou então vocês podem achar em sebo. Vou pegar ele. Em algum sebo. Na estante virtual. Eita, quase que eu derrubo tudo. Na estante virtual. Eu estou colocando eles bonitinhos aqui, mas eles têm que ficar assim. Tem que ficar inclinado. Vou tirar aqui. Esse livro é um encanto. Estou colocando as coisas aqui em cima. Deixa eu tirar para lá. Ele é lindo. Ele está faltando as fadinhas que vêm aqui. Então, a gente vai abrindo e ele se monta inteiro. Mas, primeiro, a gente tem que desamarrar aqui. Toda hora eu esqueço que tem que tirar esse laço, gente. Tentando abrir o negócio na força. O vídeo está duro. E ele abre inteirinho. Muitas pessoas me perguntaram dele no vídeo que eu fiz. Algumas pessoas disseram que tiveram ele. E outras também que não encontra mais para vender. Então, ele é fofo. Muito lindo. Olha o lustre. Então, eu estou montando aqui para as meninas. Deixa eu fechar de novo. Estou montando para as meninas a mini biblioteca. Então, aqui tem alguns livrinhos. Que eu gosto muito. Esse aqui eu deixei aqui para cá. Porque ele é grandão. E eu peguei outros. Esse aqui também é de Natal. E ele é bem bonitinho. Deixa eu ver onde que ele gira. Ele gira aqui na lateral. Aí vai passando as coisinhas. Olha. Eu acho que eu já mostrei ele aqui no canal. Aí ele... Dá para fazer coisinhas quando a gente tirar... A gente move ele. Vai passando as letras. Vai mudando as gravuras. Aqui estava sem esse pedacinho. Aí eu fiz. Eu pintei. Aqui também eu pintei. Fiz esse gatinho. Eu vi mais ou menos como era. E eu pintei o gatinho. E aqui... Eu tenho que achar onde que ele... Deixa eu ver onde é. Aqui abre. Olha que gracinha. Abre a portinha do forno. Aqui dá para colocar para cima e para baixo. Aí muda os presentes. Que eu não estou conseguindo fazer. Espera aí, gente. Acho que é aqui. Mas eu acho que tem que colocar para cima. Espera aí. Aqui ele estava preso. Aí puxa. E as crianças aparecem na janela. Olha que graça. Aqui abaixa. E aqui sobe. Na verdade é para fazer por aqui. Não é puxando lá em cima, não. E olha que lindo. Presentes dourados. Deixa eu mostrar outro. Esse do crocodilo que eu mostrei em outro vídeo. Esse aqui que era do meu filho. Quando ele era bem bevezinho. E ele tem texturas. Dá para a criança... Interagir, brincar. Olha. Deitei eles para cá. Para mostrar. Alguns. Esse eu comprei faz pouquinho tempo. Esse também comprei num sebo. Acho que foi na estante virtual. Aqui foi nas lojas americanas online. Ele é a continuação desse aqui. A Casa Sonolenta é a continuação. É o mesmo autor. É a mesma autora. Ursinhos fofos. Senhor Casacão também, que é legal. Uma velha e três chapéus. Minu, o gato azul. Meu querido bonequinho doce. Aqui tem Adivinha o Quanto Te Amo. Esse também é legal. De urso. História de gigante. História de ratinho. O Lino também que é fofo. São vários, gente. Ah, esse aqui está aqui. Mas ele é prata para lá. Porque ele também é de... Ele é pop-up. E é bem legal também. Esse aqui eu tive que dar umas reformadas. Porque o marido também achou ele no lixo. Olha que legal. Eu acho muito interessante os bichinhos abrirem a boca e fechar. Olha o tamanho da boca do crocodilo. Olha o sapo. Pessoa muito criativa que faz esses livros. E aqui abre tudo. Ele pula. Aqui era para abrir de uma vez. Só que ele está coladinho. E é bem legalzinho também. Aqui tem esses contos. Que eu comprei lá na APA e paguei baratinho nesses livrinhos. Tem a Bela Adormecida, Pinóquio, Aristogatas e a Mina dos Sete Anões. E esse também é lindo. Olha essa capa que linda. Lembra aqueles adesivos antigos. E era do meu filho na época da escola. Então, tinha que comprar livro para eles lerem. Para eles fazerem as redações, os trabalhos. Esse também é bem legal. E eu gosto dele porque ele parece gibi. E ele é assim. As figuras são... Parece quadrinhos, sabe? Sim. Eu acho legal também. Esse formato. E também é do meu filho da época que ele estava na escola. E eu que li inteirinho esse livro. Muito legal também. Bem interessante. Esse aqui era do meu filho também. Chamou o livro da fortuna. E é bem legalzinho também. Ele não tem muitas páginas. Porque cansa, né, gente? Ele é livro com muita página. E esse é o chamado também. Que também é muito legal. Também gostei. Também era do meu filho. Eu digo era, que agora eles são meus. E... Agora eu vou levantar eles aqui bonitinho. E vou arrumar. Nessa outra instante estão minhas pelúcias esmagadas. Porque eu não tenho mais espaço. A ursinha que meu marido achou esses dias. Moniquinha. Ursinho... Eita! Vem pra cá, meu filho. Ursinho polar. Gatinho. A mini que eu arrumei também. Patinho. Patinho bolinha. Essa almofada aqui é um unicórnio. Que é fofa. Um tubarão. E esse bichinho que era do meu filho. E lá pra trás tem um monte ainda, gente. Eu tenho que organizar melhor. Confesso. E aqui tem um urso também esmagado. Que eu coloquei roupinha. E esse foi o vídeo, gente. Cheio de um monte de coisa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau. O cachorrinho que tá perdido. Tadinho. Ele é muito fofo. Ele tem o nariz rosa. Oi, baixinho. A gente apelidou ele de baixinho, né, filho? Tá com o Nicolas aqui. Tem que fechar. Meu Deus. Estou de pijama descabelado. Oi, baixinho. Como você tá, meu amor? Você deu meu bem? A gente deu um pouquinho de comida, gente. Só que ele tá aqui no condomínio. Perdido. A cor do olho é a coisa mais linda. Ele é todo rosa. Sabe aquele bicho da história sem fim? Parece ele. E olha o tamanico. Miniatura de patinha. Tô vontade de colocar ele lá dentro. Onde você vai, bebê? Não se olha, não. Ele tava lá no condomínio da minha mãe. Agora ele tá aqui. Ele tá vendo a cota lá dentro. Baixinho, você tá com medo da cota, Baixinho? Volta aqui. Quem tá aqui dentro de casa? Um fantasma. E é fantasma. É bonzinho, gente. Já dei comida pra ele. A água não tomou, não. Olha a cor dos olhos. Que coisa mais linda. O que foi, Baixinho? O que foi? Abandonaram o Baixinho, gente. Abandonaram o Baixinho. Baixinho. Tô cheirando tudo. Dá pra pôr. Sono. Sono. Tô me. Tô. Tchau.